Música O programa Forma está na inauguração da Seumar Móveis Planejados, uma empresa com muita tradição existente no Brasil e também no exterior, com 80 lojas, mais de 80 lojas, uma empresa que já está no mercado há quase 60 anos. O Francisco Desier é o sócio proprietário aqui da Seumar de Ribeirão Preto. Parabéns, Francisco. Belíssima loja que você preparou, tanto para os nossos telespectadores de Ribeirão Preto, Sertãozinho e toda a região. Muito obrigado, principalmente pela sua presença aqui. A Seumar, acho que vai chegar em Ribeirão Preto com um propósito muito bom de oferecer aos clientes uma opção a mais de qualidade, preço justo. Essa é a nossa principal proposta e principalmente respeito. pelo cliente, pelos profissionais da área. Nós estamos nesse ponto que foi feita uma transformação nesse ambiente, que era uma antiga casa. Tentamos preservar ao máximo os espaços para que o cliente tivesse a sensação de estar dentro de um quarto realmente, para ele ter noção das dimensões, para que ele sinta que não é simplesmente algo adaptável. É a realidade que ele está vendo, o que ele vai ter na casa dele. Então, esse foi o grande objetivo. Então, nós temos três cozinhas aqui. Se o cliente olhar, vai falar assim, pô, eu quero uma cozinha exatamente igual a essa. Ele vai ter uma noção perfeita de espaço. Essa foi a proposta dentro da loja aqui da Silmar Ribeirão Preto. Foram montados realmente vários ambientes para você, como o Francisco falou, se sentir em casa. Para você ver como pode ficar a sua casa, também sua empresa, numa parte corporativa, que também tem um escritório, onde também são apresentados os projetos aos clientes. Então, por exemplo, as cozinhas que você apresentou. Tem a cozinha tradicional, tem a cozinha gourmet, que agora todo mundo quer ter uma cozinha gourmet em casa, né, Francisco? E vão ser convidados, todas as pessoas vão estar convidadas a vir experimentar um dia aqui, um jantar, que a gente vai proporcionar também. Nós vamos fazer eventos e a pessoa vai ter essa oportunidade de conhecer bem. E com isso, também conhecer todos os detalhes que a Silmar vai poder proporcionar. Nós temos uma linha de vidro de 720 cores que nós podemos proporcionar, tanto em madeira quanto em vidro. Então, esse é um diferencial muito bom, que nós podemos proporcionar com certeza aos clientes. Francisco, mais uma vez, parabéns. Belíssima loja, Silmar, móveis planejados, que agora chega a Ribeirão Preto, aqui na Avenida Independência, quase esquina com a Avenida Itatiaia. Exatamente. Uma localização tranquila para todo mundo, uma fachada maravilhosa. E internamente, então, vocês vão se surpreender quando chegarem aqui. Venham, estejam à vontade em conhecer a nossa loja. Também presente na inauguração da Silmar Móveis Planejados, aqui de Ribeirão Preto, o Fran, que é diretor da Silmar, responsável pela fábrica da Silmar, que já está no mercado há desde 1950, praticamente 60 anos no mercado, com 80 lojas ou 90 lojas no Brasil e também no exterior, Mercosul, Fran. Isso mesmo. Silmar é uma empresa que acaba de chegar aqui na cidade, vem com uma experiência muito grande, são quase 60 anos já de trabalho no mercado, especializados em armários planejados, cozinhas e toda a questão de móveis planejados residenciais e também corporativos. Estamos apresentando aqui, nessa loja maravilhosa hoje, um pouco da nossa coleção. Inclusive com as novidades que nós recém lançamos na Casa Brasil, no Sul agora, que terminou essa semana a nossa apresentação, com as novidades que trouxemos de Itália, da Itália de Milão, vamos dizer, na Feira Internacional, Salone del Móbile. O famoso Salone del Móbile, programa Fórmula também, esteve presente, acompanhou os grandes lançamentos da Silmar lá em Milão. E quais são esses lançamentos e essas inovações que a gente apresenta ao pessoal de casa, Fran? Aqui, nesse espaço, nós temos questões como essa, o sistema Aventus, para a mobilidade das portas no sentido vertical, vidros opatitatos, tanto na cor bronze como na cor prata, uma novidade, vidros madeirados, como aqui, nessa gaveta, e também o fechamento suave. Então, em cada móvel, você vai encontrar muita novidade, muita tecnologia e custo-benefício, um preço bem acessível. Lembrando também que a Silmar foi a primeira indústria de móveis planejados a produzir móveis planejados em sério. Exatamente, bem lembrado, Fabinho. Nós que começamos a produzir os armários planejados em sério no Brasil, e hoje, com idas frequentes à Itália, Alemanha, nós conseguimos provisionar a indústria com o que há de melhor a nível de tecnologia, para prover a clientela com alta qualidade e pontualidade absoluta em entrega. Qual fica localizada a empresa e qual o tamanho da fábrica? É uma área de 50 mil metros, na região de Sorocaba. Inclusive, agora está ampliando mais um pouquinho. Realmente, é uma estrutura muito grande. Mais uma vez, parabéns pela abertura de mais uma loja, Silmar Móveis Planejados. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. A Márcia, todo mundo já conhece o mercado, principalmente os arquitetos, decoradores e profissionais da área. E agora, a Márcia também faz parte da equipe aqui da Silmar Ribeirão Preto. Márcia, quanto o pessoal de casa, como o Fran, que é o diretor da fábrica, apresentou essas grandes inovações e exclusividades, que o pessoal só encontra aqui na Silmar, como é o caso desse acabamento amadeirado no vidro, direto no vidro. Realmente, Fabinho, é uma exclusividade Silmar. Você trabalha... Silmar é uma das empresas que trabalha mais de 720 cores, tanto em vidro como em madeira. E a exclusividade do seu glass na aplicação, no vidro, isso só nós é que temos. Eu acho que vale a pena você vir conferir e ver quantas novidades nós trazemos para o mercado de Ribeirão Preto. Eu aguardo a sua presença. A Adriana também é sócia proprietária aqui da Silmar de Ribeirão Preto. Adriana, aqui o pessoal encontra vários ambientes montados realmente para se sentir em casa, como eu conversei com o Francisco. Sim, Fabinho. Aqui nós temos três cozinhas, nós temos o home theaters, nós temos o quarto de casal com closet, nós temos a brinquedoteca. E é tudo com muito bom gosto, muito bem feito, com muito carinho. E o atendimento aqui a gente vai ter de primeira linha. Quero convidar o pessoal de Ribeirão Preto, de região, para vir aqui na Independência 1920 e conhecer a nossa loja. Porque realmente está muito bonito. Vale a pena conhecer melhor a Silmar Móveis Planejados. Acesse o site www.seumarmoveis.com.br Gente, mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Loja lindíssima, maravilhosa. Esperando por vocês. Venham conhecer todos os ambientes para você realmente se sentir em casa, com a qualidade dos móveis planejados aqui da Silmar, Independência, 1920, em Ribeirão Preto. Acesse o site www.seumarmoveis.com.br Acesse o site www.seumarmoveis.com.br E aí